Olá pessoal rapaziada, sejam bem-vindos ao vídeo do meu canal, então rapaziada, vou fazer o react hoje do Cezinha Carro de Luz também na música dele, o máximo respeito a ele, ele é um grande, ele canta pra caralho na minha opinião Ele é muito talentoso, ele tá talento também diferenciado né rapaziada, vou ser bem sincero, o moleque é brabo E vamos fazer o react na música dele que eu tô ceuso pra caralho, tudo a respeito, vamos que vamos, tô muito ceuso, tá correto Ai quem quiser letra pronta, só chamar o parceiro naquele Marcha nas Letras, ele mexe na medida Tô cansado, as vezes mentiras, é sempre as mesmas conversa afiada, venho falando que não quer mais nada Tô sozinho mas me deixa em paz, se for pra voltar já não quero mais, eu tô bem longe das suas maldades Carro de luxo nós tem McLaren, eu caí mas aprendi, tô decidido a andar pra frente Cachorro que late já tá preso na corrente Já fui discriminado pela minha cor, mas nunca fiquei calado, o coração bombou Meu foco de vencer na vida vai se concluir, ontem chorava de tristeza agora nós sorri A esperança é que, e, eu vou conseguir Muitos vão falar que é sorte, olha o César tá de porte E de lacote também, digo sozinho mas me deixa em paz, se for pra voltar já não quero mais Eu tô bem longe das suas maldades, carro de luxo nós tem McLaren Eu caí mas aprendi, tô decidido a andar pra frente Cachorro que late já tá preso na corrente Já fui discriminado pela minha cor, mas nunca fiquei calado, o coração bombou Meu foco de vencer na vida vai se concluir, ontem chorava de tristeza agora nós sorri A esperança é que, e, eu vou conseguir Muitos vão falar que é sorte, olha o César tá de porte E de lacote também Hoje o meu objetivo foi pra vencer na vida Saí de casa cedo, deixei minha família por dinheiro Não critica, não fala mal da minha vida Não fala mais nada, segue sua vida, já tô cansada Mesmo mentiras, é sempre as mesmas, conversa fiada Venho falando que não quer mais nada Vivo sozinho mas me deixa em paz, se for pra voltar já não quero mais Eu tô bem longe das suas maldades Carro de luxo, nós tem McLaren Fazia dar, gostei demais, na minha opinião O César ele falou do meio diferenciado, ele é muito impressionante Quem quiser letra é só lá na direção dele Na direção dele que ele vem de letra O menor é compositor, o menor é brabo demais Essa moça ficou muito brabo, o grave da música Deu destaque também maior, também fora a voz dele Se destacou bastante nessa música, a moça dele foi foda, gostei demais Dei uma coisa falando pra ele, pra ele nunca desistir do sonho dele Que ele vai alcançar o que ele almeja Trabalhando honestamente, correndo através do sonho dele Fazendo corrida que ninguém vê Os vagabundo só vê a vitória Só na hora do parabéns Nosso valor maior preço que tem E é isso, fé em Deus, se inscreve, deixe um like Nós, César, tamo junto faz